Bom, presidente, acho que pelo horário já está dito e está muito claro o debate aqui. Primeiro, deixar muito evidente a todos que essa comissão, nenhum deputado daqui, evidentemente é contra o dinheiro da FAPERJ para pesquisa, o crescimento, a melhoria da pesquisa. Não é essa a pauta, não é esse o debate. Então, não adianta uma oratória que diga dos avanços da pesquisa, porque não é essa a nossa preocupação. Então, isso é bom, isso é um consenso. O nosso problema é outro. Nosso problema é quando o governo não cumpre o que diz a Constituição, não garante a autonomia da universidade, não garante os 6%, e cria um círculo vicioso, muito perigoso, e eu tenho muito acordo com a fala do professor Paulo, de que os editais passam a ser fundamentais, substituindo aquilo que tinha que ser uma política orçamentária e pública do governo do Estado. Essa é a questão central. E aí vai se buscar em editais, numa lógica de meritocracia, saídas para um governo que não investe e não cumpre o seu papel legal diante das universidades. Esse é o debate central. Então, não adianta a gente desvirtuar esse debate, dando como natural o que não é natural, aliás, é ilegal. Não adianta fazer o debate dizendo, quem é que sabe o limite entre o que é pesquisa e a gestão? Nós sabemos. Construir banheiro não é pesquisa, me perdoe. Me perdoe. Não pode ter dinheiro de pesquisa para construir banheiro. Vamos ser claros? Ou alguém tem dúvida? Então, não sejamos hipócritas. É disso que a gente está falando. É disso que a gente está falando. Eu já ouvi a senhora. É disso que a gente está falando. Aliás, eu acho muito curioso dizer que o reitor gostaria muito de vir aqui, porque nunca vem, só vem convocado. Que bom saber que ele disse que ele gostaria muito de vir, mas vai vir a próxima vez e virá convocado, porque ele nunca cumpre o seu papel democrático. Tem que acabar com a subserviência de alguns reitores diante do governo do Estado. É isso que tem que acabar. Com a subserviência de alguns reitores diante do governo do Estado. Para que eles possam entender que eles são representantes da universidade e não agentes secundários de um governo. Porque confundem o seu papel. Confundem o seu papel. Então, não tem aqui nenhuma fala contrária ao excelente e possível trabalho de pesquisa feito com uma verba da FAPER. O problema é outro. O problema é quando esse dinheiro não vai para isso. O problema é quando há um desvio disso. Que é ilegal. Que é ilegal. E nós não vamos compactuar com o que é ilegal. Essa é a questão. Obrigado. Obrigado.